Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Guilherme e você está no canal Guilherme e Combe Azaleia. Bom, nesse vídeo eu separei pra vocês alguns motivos, né? Eu não coloquei números porque vocês sabem que eu não sou muito bom assim de dizer há tantos motivos. Então vai ser alguns motivos pelos quais eu decidi deixar meu cabelo crescer. Sim, eu vou deixar meu cabelo crescer e vocês vão acompanhar tudinho aqui comigo. É isso. Então, o primeiro motivo é que eu quero mudar. Então, eu sempre tive o cabelo curtinho, sabe? O cabelo bem raspado, né? Dois. E também nunca deixei o cabelo muito alto. Só sem o topete, mas no topete bem baixinho. Agora ele já cresceu um pouco, ó. Ele já está bem maiorzinho, sabe? E já está me dando trabalho, pra falar a verdade. Eu estou mais ou menos... eu acho que dois meses. Eu vou contar dois meses. Só que assim, eu deixei crescer do undercut. Ele estava com um degradê da dois pra três e estava com um topete baixinho em cima. Ele não chegava a fazer a curva que agora está fazendo. Antes ele estava assim, só arrepiadinho, sabe? Pra cima. Então, dali pra frente eu deixei ele crescer. Já foi de fevereiro... é... isso foi fevereiro de 2019. Já estamos em abril de 2019. Então, dois meses, mais ou menos. E eu deixei o cabelo crescer por esse motivo, né? Porque eu quero mudar um pouco. Porque eu sempre tive cabelo bem curto. Então, eu acho que está na hora de mudar, de experimentar coisas novas e ver como é que fica. Então, um outro motivo, né? Além do cabelo comprido, também estou deixando um pouco a barba. Vocês devem ter percebido. E eu vou ver como é que fica. A barba não sei se vai ser definitivo. Eu estou gostando. Mas eu vou deixar crescer mais um pouco e vou ver como é que vai ficar. Eu estou mantendo ela, mais ou menos, sabe? Tudo em casa. O cabelo, a barba, não vou... nem em salão, nem nada. Vou manter tudo em casa mesmo. E um segundo motivo seria, eu acho que, identidade própria e também, assim, personalidade. Porque o cabelo comprido, ele te deixa, assim, um pouco mais... diferente, vamos dizer, dos outros, sabe? Então, acho que isso cria uma identidade própria. E eu acho bem bacana isso, sabe? De tu se destacar na multidão, sabe? Não ser igual aos outros. Que todo mundo é igual. Todos seguem o padrãozinho, né? Do cabelinho igual e tal. Então, quando tu foge da regra, né? Dá aquele choque na sociedade. Eu acho isso muito legal. E é isso. O segundo motivo. E um terceiro motivo é que eu sempre gostei de mexer em cabelo. Desde pequeno, eu sempre mexo com cabelo. Gostava de mexer no cabelo da minha mãe, no cabelo dos meus irmãos. Eu sempre cortei também cabelo. Pra quem não sabe, no caso, quem me acompanha no Instagram sabe que eu coloquei que eu fiz o curso de barbeiro. Que, na verdade, agora terminou. A gente até, volta e meia, tem umas aulinhas, assim, com o professor lá na barbeira dele. Mas, enfim, o curso em si terminou. Tudo que tinha pra aprender, a gente aprendeu. E eu gostei muito, assim, sabe? Aquilo ali foi também um dos negrais que fez com que eu decidisse deixar aquele C. Porque ali eu me encontrei. Como eu falei, desde pequeno eu sempre gostei de mexer cabelo. Daí eu pensei, vou fazer o curso de barbeiro pra ver o que eu gosto. E, realmente, eu amei, assim, o curso, sabe? Mexer com cabelo, cortar, eu gosto muito. Mas não sei se levar isso como profissão pra minha vida, digamos assim. Eu até corto o cabelo tudo em casa, né? Dos meus irmãos, dos meus pais, o meu. Mas, assim, e uns ou outros, assim, né? Que eu tenho os clientes, já, uma mulher que eu pinto. Um outro que eu corto o cabelo. Tem sempre algumas pessoas que eu corto. Mas, assim, né? Como a profissão principal, eu não sei dizer, sabe? Porque, né? Barbearia, isso, envolve muita coisa. Ainda é muito cedo pra me falar. Mas, assim, eu adorei. Eu acho que isso foi um dos motivos que me fizeram também eu deixar o cabelo crescer, sabe? Porque eu super me vi, sabe? Assim, mexer com cabelo, cortar, pintar. Meu, sabe? Desde pequeno, eu sempre gostei. O da minha mãe sempre serviu de cobaia, dos meus irmãos. E, assim, eu vejo que eu levava um pouco de jeito pra isso, sabe? Então, isso foi um dos motivos também que me deixaram... Que fez com que eu deixasse o cabelo crescer, sabe? Que vou deixar o cabelo crescer. Um outro motivo seria também, né? Porque eu, digamos, não fui influenciado, né? A gente não deve usar essa palavra. Mas, assim, me espelhei em várias pessoas. Eu sempre gostei, assim, de reggae, Armandinho, né? Não, assim, reggae muito pesado, assim. Mas, assim, Armandinho, Vitor Cleis, esses reggae mais light, assim, eu sempre gostei. Um ou outro, assim, né? Também. E, assim, eles são tudo bem cabeludo, né? Essa coisa de praia, combi. Isso eu acho muito massa. Então, acho que tem a ver com o meu mundo, sabe? Essa coisa do reggae, da combi, praia, essas coisas assim. Então, foi mais um motivo com que... Fez com que eu deixasse meu cabelo crescer e ver como é que fica, né? Assim, não sei ainda a altura. Que nem eu falei pra vocês. Eu vou deixar crescer. Vou ver como vai ficar. E é isso. Se depois eu não gostar, é só o cabelo. Tem como cortar, né? Eu também não vou me arrepender por causa disso. Cortou, pronto. Volta como tava antes. Não é o fim do mundo. É só o cabelo. Só o pelo. Então, enfim. É bem tranquilo. Mas, assim, eu tive algumas inspirações, sim. Alguns youtubers também. Que gravam, que eu acompanho, né? Tem o... Pra citar, vamos citar o Macho Alfa, do canal dele. O Guilherme Rocker, que também é outro que eu acompanho. O Mikael Gama. Assim, acho que esses, assim, os três, né? Que mais me influenciaram, vamos dizer assim, né? Não me influenciaram, mas, assim, me espelharam, sabe? Porque isso é uma coisa boa, assim, deixar o cabelo crescer. Não é se fosse uma coisa ruim, né? Influenciar pro mal, não. Mas é uma coisa legal. Fizeram com que eu deixasse o cabelo crescer, assim, né? Pelo menos experimentar, pra ver como é que fica. Se eu não gostar, que nem eu tô pra vocês. Depois eu corto. E é só isso, né? Não tem problema. É só o cabelo. O quinto motivo é com relação, assim, à minha família. Eu vejo que a minha família, elas são, assim, não poder dizer cabelo bom, né? Porque todo cabelo é cabelo bom, né? Não tem esse de cabelo ruim, cabelo bom. Mas, assim, a gente tem um cabelo grosso, sabe? Grande, bem cheio. Então, eu acho que ficaria legal, sim, eu experimentar, sabe isso? De deixar o cabelo crescer, pra ver. E daí também, depois, em últimos casos, né? Dá pra, se eu não gostar, tiver já numa altura legal, dá pra cortar, dá pra doar, talvez, né? Pra alguma instituição, pra mulheres que têm câncer, crianças com câncer, né? Pessoas que tratam com leucemia, essas coisas todas. E sofrem muito, sabe? Então, é utilizado pra fazer perucas, né? E pra poder, eles voltarem a ter autoestima de antes, né? Que perderam, que muitas vezes está relacionado também ao cabelo. Quando eles perdem o cabelo, influencia muito. Ainda mais pra uma mulher, eu fico imaginando. Se pra um homem, às vezes, já é difícil, né? Que tem homem que já prefere cabelo maiorzinho. Imagina pra uma mulher, né? Que tem, assim, o cabelo como tudo, né? Então, quando perde, realmente, isso é muito triste. Então, eu acho que também é um ponto legal. Se caso, deixar crescer, não gostar, né? Se eu gostar, claro que eu não vou cortar, vou deixar pra mim. Mas se eu deixar crescer, ver que eu não gostar, tal, já tiver numa altura mais ou menos legal, dá pra mim doar, né? Pra uma instituição, pra fazer um ato de caridade, enfim. Isso é muito legal também. No vídeo, eu só expliquei algumas das coisas com que, né? Na qual fizeram eu deixar o cabelo crescer. Se você é novo aqui e está chegando de parquedas, talvez pelo título de cabelo ou essas coisas, eu te convido a conhecer meu canal. Eu falo muito de viagens, de Kombi, artesanato, comida, né? Camping, né? Essa coisa assim, ó. Vida na Kombi, motorhome, enfim. Tudo isso. E agora também, eu falo de vegetariano. Vou falar um pouco ainda da pedagogia, que é a minha faculdade, a minha área, digamos, né? Que eu estou estudando, que eu já vou me formar. Inclusive, também quero que você deixe no comentário se você tem alguma dúvida sobre isso. Mas eu vou fazer um vídeo ainda mais pra frente, acredito eu. E falar de pedagogia, essas coisas. E de cabelo agora, né? Eu vou começar também essa caminhada. Então, eu vou dar várias dicas, vários truques pra cabelo, né? Como eu estou cuidando do cabelo. Porque muda, gente. Eu estou deixando o cabelo crescer. Está mudando muita coisa já. Antes, assim, lavava, secava, estava pronto. Agora não. Agora lavou, secou e fica uma coisa, assim. Fica tudo arrepiado, tudo bagunçado. Então, não dá pra sair de casa assim. Tem que ter uma finalização, tem que dar um trato antes. pra sair, pra meter a cara na rua. Então, se vocês querem continuar me acompanhando, é isso. É só se inscrever aqui embaixo. Eu agradeço a todo mundo que está chegando novo. A gente está com quase mil inscritos. Eu pretendo fazer, sim, uma surpresinha. Quando tiver mil inscritos, vocês vão saber. E é isso. Agradeço a todo mundo que me acompanha. Muito obrigado e valeu. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.